Gente, hoje eu vim trazer vocês pra fazer comprinhas Essa loja aqui, gente, qualquer um fica doido Pra você que gosta de organizar sua casa, meninas, então Você encontra de tudo para casa, desde decoração, utensílios, cama, mesa e banho É na Primos Rios, pra você que mora aqui no Rio de Janeiro, no Vigário Geral Então vamos andar aqui comigo, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da loja Dos produtos que já tem E eu vim comprar minha cortina pra minha sala, terminar de decorar a minha sala Gente, finalmente eu consegui, porque outra vez quando eu vim Que eu mostrei pra vocês que estava fechado, né, que era feriado Então, gente, vamos andar aqui nesse setor onde eu estou Tem muito plástico Ali a moça tá arrumando ali os tapaué E se você gostar do vídeo de hoje, se você gosta desse tipo de vídeo Deixe seu like, se ainda não é inscrito aqui no canal da Darlene Se inscreva, gente, ativa o sininho pra receber Gente, tem vários tipos de cesto organizadores Fica muito prático aí na organização da casa Eu vou tirar o som aqui, porque tá cantando uma música Aí eu tô com medo da direitos autorais Ainda mais que a música é famosa Aí eu vou deixar vocês só com uma musiquinha de fundo E olhando as imagens aí, tá Aqui, ó, R$29,99 E olhando as imagens aí, tá E olhando as imagens aí, tá Tem de várias marcas, gente Esses daqui, ó, tá R$5,99 Esses modelinho aqui, ó Tem maior Esses maiores, então, R$6,99 Pra não colocar suco, gente Da Sanreno Essa marca é ótima Eu sempre uso ela Tá R$11,99 Esse aqui é o conjunto com três potes Dessa marca também Ela é muito boa, esse plástico Sanreno Esse aqui tá R$29,99 Mas vem um jogo com três Tem aqui esse outro modelo Tem de várias cores Verde, vermelho, rosa Quadrado, redondo Pra todos os gostos Forminha de colocar gelo Também da mesma marca Que eu mostrei aqui do Itapaué Pra vocês R$3,90 Essa jarra aqui de Três litros, né Esse meio Bonita essa jarra, ó Cabe bastante água Tem muita coisa, gente Muita coisa mesmo Vou andar mais um pouquinho E mostrar pra vocês A loja é enorme, ó Ainda tem um andar de cima Que eu ainda vou lá Aqui, ó Tem jogo de mantimento Olha esse jogo de mantimento Gente, tá muito lindo Olha, tem várias cores Esse aqui de botar pão de forma Bonito Já me interessei Essas cores aqui Tá muito bonito Acho que tá na moda Tem vários Com essas cores Aqui, ó Lindo Isso aqui Aqui também tem Brinquedos infantis Gente, em geral O Juli Quando chegou aqui Já pegou Esse Homem-Aranha Aqui, Gemai É muito caro A gente escolheu Um menor pra ele Não deixa de fazer A alegria da criançada Esse setor aqui É tudo de brinquedos Gente A criançada aqui Enlouquece Os papais também, né Olha Aqui essas bonecas Ó As meninas Vários bonecão Ó Que canta Que fala Que ri Que chora Olha só As menininhas aqui Ó Elas vão gostar Cada bonequinha linda A minha filha Já passou dessa fase Não quer mais saber De boneca, não Só o Juli Mesmo Que tá Deixando o cabelo Pro alto Essas bonequinhas Aqui, ó Fofuro R$14,90 Tem essas outras aqui R$39,90 Essas grandonas Olha as essas, gente Que fofa Ó Dá vontade de voltar A ser criança R$11,90 Elas tem um cheirinho Cheirinho tão bom Tem mais Não dá mais Aqui, ó Tudo É muito grande, gente Muito grande Tem dinossauro Tem tudo aqui, ó Homem-Aranha O Hulk Pantera Negra Toy Story E o Julinho Tá aqui Você quer qual, Julio, agora? Eu quero O Homem de Fé O que você já comprou aí? O Homem-Aranha O Homem-Aranha dele O Homem-Aranha dele O Homem-Aranha dele Que fofa O Homem-Aranha dele E o time O time Até o tempo E o time E o time O time E o time E o time Legenda por Sônia Ruberti 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 O marido tá carregando o restante das bolsas ali Acabamos de sair da Primas Só que eu não gostei das cortinas de lá E tava muito caro, gente Como aqui em Vigário Geral tem muitas lojas Que vende coisas de casa Então eu vou em outra loja Pra tentar comprar minha cortina Tentar não, gente Eu tenho que sair daqui com essas cortinas Que eu não aguento mais Loja de arranjos, lustre Olha só Tem várias opções E você enlouquece Ainda mais você gosta de comprar coisa pra casa Que você encontra de tudo Agora é época de Natal, ó Tem bastante decoração pro Natal Pode flores artificiais Arranjo Aqui, ó Tudo é artificial Aqui Pra você colocar lá na sua casa Na sala Dentro de casa Gente, eu consegui sair agora lá de Vigário Geral Agora a gente deu uma pausa aqui no McDonald's Pra fazer o lanchinho Estou aqui no McDonald's Em frente ao Shopping de Caxias E eu vou mostrar a vista daqui pra vocês Muito bonita Gente, tá lotado Uma filha enorme pra comprar lanche Aí o marido foi lá pro sacrifício Aí eu e a Emily Estamos aqui aguardando Oi, Emily A Emily tá ali só tirando foto Aproveitando a vista Que tá muito bonita daqui Agora eu vou aguardar o lanchinho chegar, né gente? Que a barriga tá roncando Já andei muito E no próximo vídeo eu mostro as comprinhas que eu fiz lá na loja Na Primes e na outra loja Na outra loja só comprei curtida mesmo, né gente? Só o necessário Não comprei muita coisa não Pro vídeo não ficar muito longo Então eu vou dividir No próximo vídeo vai ser de comprinhas Aí eu vou mostrar os valores Quanto eu gastei Tudo que eu consegui comprar lá Tá bom, gente? Papai Noel lá no fundo Só que como tá de dia ainda Ainda não ligaram ele Caxias Shop Ali o trânsito Essa parte aqui, ó Tem a porta ali pra ter acesso lá Mas tá fechada Acho que nem pode, né? Ficar lá de fora A Emily ali só tirando fotinho Que a vista é muito bonita aqui, ó Do McDonald's Olha que lindo, gente O trânsito aí a mil, ó O pessoal tá aproveitando Lá embaixo Quando chegar em casa Eu vou brincar de massinha Ih, ele tá ansioso pra abrir a massinha Que ele comprou na loja Meu Deus do céu Ele veio o caminho todo falando dessa massinha Eu comprei o omelã e o antiféu Ih, aí comprou Fez a festa do Julinho lá na loja Pessoal Comprou quase os vingadores todos Criança, meu Deus Então, gente Esse foi o vídeo de hoje A gente tá indo pra casa, né, Julinho? Descansar Sim Porque hoje foi cansativo, né, filho? Ali Ali Aí tá mostrando ali Que ele tá levando o lanche dele Que ele não comeu Aí ele tá levando pra comer em casa Aí tem que, ó É, como é? Refrigerante Que essas crianças não comem quase nada Aí tem que levar pra casa E eles comem lá Nosso passeio foi tudo de bom Deixa aí abaixo nos comentários O que você achou Se você gostou Esquece do like Do gostei Antes de finalizar esse vídeo Ó Beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, Julinho Tchau Tchau